Bom dia! Somos o que pensamos Pensamento é criador Maldade atrai as sombras Esperando tristeza e dor Bondade sempre constante Gera o belo a cor a luz Ações nobres construindo arco-íris de luz Ligando a terra ao céu Ao encontro de Jesus Com pensamentos bons Vamos criar cor e luz Veja a cor da linda rosa O verde das águas O azul dos olhos de Jesus Com pensamentos bons Vamos criar cor e luz Deixa a cor da linda rosa O verde das águas O azul dos olhos de Jesus O azul dos olhos de Jesus Deixa a cor da linda rosa O verde das águas Hum, estamos mesmo com muita saudade Ué, mas o que é isso que está na sua mão? Parece um ovo? Por que você trouxe um ovo? Será que vai contar para a gente quem nasceu primeiro? Se foi o ovo ou a galinha? Ora, Marta, me responda você Quem fez o ovo, quem fez as galinhas e também o gato, o cão, a flor e as criancinhas? Quem foi que tudo criou? Certamente alguém muito poderoso Mas quem? Você já imaginou? Se está pensando em responder que foi Deus, você acertou Ele é o início de todas as coisas Inteligência suprema que tudo criou É, a partir de seu próprio princípio Uma energia sem fim fez tudo o que existe O sol, o universo, até as bichinhas do jardim Nos seres humanos, essa energia se chama espírito Alguns chamam de alma O espírito é o verdadeiro ser É ele quem nos faz viver O nosso corpo é apenas uma casca Como a deste ovo Sabia? Então, eu tenho casca E meu espírito é a gema E a clara, eu também tenho Calma, calma, calma Eu explico É mais ou menos assim Para proteger o ovo Deus deu a casca Assim como nos deu o corpo Para nos proteger nessa encarnação Até o fim da nossa missão Da gema do ovo Nasceria o pintinho para a vida Por isso, dissemos que a gema é a parte mais importante do ovo Assim como o nosso espírito É a parte mais importante da gente A parte que viverá para sempre A clara do ovo envolve a gema E liga a casca à gema Por isso, comparamos a clara do ovo com o nosso perispírito O perispírito envolve o espírito e liga o corpo ao espírito É nele que ficam registradas todas as nossas emoções As nossas ações Você sabia que o perispírito tem o mesmo formato do nosso corpo? Mas na verdade, o mais importante de tudo isso É entender que a vida nunca acaba Pois o que se quebra é a casca Sim E quando a casca se quebra A vida vai continuar E a gente vai ficar cada vez melhor Tchau, tchau pessoal Até a próxima Até a próxima, meus amigos Um beijo grande para todos vocês Tente começar com um sorriso Dizendo bom dia Dizendo olá Tente completar com um abraço Abraçando a quem quiser te abraçar E não desista Não desista Todo dia é dia de tentar mudar E não desista Não desista Todo dia é dia de recomeçar Então, mude o pensamento Troque de atitude Seja uma pessoa melhor Mude o pensamento Troque de atitude Seja uma pessoa melhor E não desista Não desista Todo dia é dia de tentar mudar E não desista E não desista Não desista Todo dia é dia de recomeçar Então, mude o pensamento Então, mude o pensamento Troque de atitude Seja uma pessoa melhor Seja uma pessoa melhor Mude o pensamento Troque de atitude Seja uma pessoa melhor E não desista Não desista Todo dia é dia de tentar mudar Todo dia é dia de tentar mudar E não desista Não desista Todo dia é dia de recomeçar Oi, 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 oi Oi, oi, oi Oi, 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 oi Oi, 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 oi Oi, oi, oi Oi, 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 oi Oi, oi, oi Oi, oi, oi